O outono começou. E aí fica a pergunta. Nem tá muito quente e nem tá muito frio. Às vezes no mesmo dia tem as duas estações. E agora? Lá no início das Fashion Weeks, o outono era ignorado pelos designers. Ou era 8 ou era 80. Mas de um tempo pra cá, a estação ganhou uma carinha própria e tem recebido a atenção especial das marcas. Vera Wan cansou dos cinzares e dos marrons e aposta no laranja para o outono de 2012. A Gucci manteve o preto, mas investe nas texturas e nas sobreposições. A Roberto Cavalli veio de brilho. Muito brilho antes do inverno chegar. Ok, ok. Agora é minha vez. Primeiro, camisa de manga comprida de taxinhas. Peça desejo que vai do cinema à balada. E pra alegrar, uma mini saia laranja de moletom, que normalmente fica no casaquinho e na calça de exercício. Mas faz bem bonito em outras peças. E aproveita porque ainda dá pra sair por aí mostrando as pernopas. No segundo, color jeans com esse poncho moderninho de linha super delicada. A cor ilumina o look. Não é porque o outono chegou que tudo precisa ficar sem graça, né? Olha só a transparência dessa linha. É linda e não esquenta tanto. Um charme. Já que o inverno está aí, não dá pra esquecer do preto. Esse aqui foi inspirado no desfile da Gucci. A dica é misturar texturas pra não ficar chato. O maxi casaco de lã deu volume e combinou com o maxi colar. O topetinho é mais uma opção de volume. Adoro! Agora, vamos cair na balada? Tá quente! Camisa de caveira, legging e salto. Os mesmos cortes se repetem nas costas, nas pernas e nos sapatos. Isso dá harmonia à composição. Ui, que essa roupa tá um perigo! Esfriou? Se joga sem medo na modinha do brilho e faz carão. Tchau!